Música Você sabia que quando anda de bicicleta, recicla o lixo de casa, está tendo uma atitude sustentável? A gente ouve muito falar em sustentabilidade, mas você sabe o que o termo significa? Vamos descobrir com a Natália Miranda, analista de sustentabilidade do Sesc RJ. Oi Natália, bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Bom, queria que você explicasse qual a importância da sustentabilidade na nossa vida e na sociedade. Sustentabilidade é realmente o nosso dia a dia, né? Quando a gente pensa em sustentabilidade como pessoa, a gente deve sempre pensar que a gente deve fazer ações para as nossas gerações, mas que não impactem as necessidades das futuras gerações. Ou seja, nossos netos, nossos filhos devem ter acesso aos mesmos recursos naturais que a gente tem hoje. Porque a gente vive com recursos finitos, né? Então, por isso a gente precisa ter um equilíbrio. Quando a gente pensa numa empresa, um negócio sustentável, ele deve ser ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Para a gente desmistificar também esse conceito que ser sustentável é mais caro. Não, ser sustentável é ter o equilíbrio entre esses três pilares. Bom, já que você falou dos três pilares, eu queria te perguntar dos três conceitos básicos da sustentabilidade. Que são os três R's? Conta mais. Isabela, hoje a gente, quando pisca, aparece mais um R. Mas, basicamente, assim, quando a gente fala dos três, cinco R's da sustentabilidade, o primeiro passo que a gente deve fazer é repensar, né? Repensar o nosso consumo, repensar o que a gente está consumindo no nosso dia a dia, a nossa relação que a gente tem com o lixo. O segundo também é recusar, né? Então, assim, se eu não preciso daquilo, por que eu aceito aquilo? É a mesma coisa quando você, por exemplo, vai num mercado. Eu não preciso, às vezes, daquela sacola plástica ou daquele extrato da notinha. Mas, às vezes, eu pego aquilo por costume. Então, você recusar alguma coisa, refletir sobre isso é super importante, né? É um outro passo que a gente deve pensar é o reutilizar. Então, assim, se eu peguei uma garrafinha em algum lugar, eu consigo reutilizar ela mais uma vez? Eu preciso comprar uma nova garrafa ou não? Eu posso reutilizar quantas vezes possível. E a reciclagem é o último ponto da cadeia, que é quando a gente encaminha, faz a nossa separação, a nossa coleta seletiva, e encaminha aquilo para a reciclagem. E a reciclagem, ela pressupõe o quê? Passar por uma transformação e voltar para a cadeia produtiva. Então, quando eu pego uma garrafinha e reutilizo, eu não estou reciclando, eu estou reutilizando. Mas, quando eu mando aquilo para uma cooperativa e ela volta para a cadeia produtiva, o plástico é derretido, isso volta para a indústria, aí sim eu estou reciclando. Isso é um conceito que normalmente a gente costuma confundir. Então, você já falou quatro, né? Eu estava com reduzir, reciclar e reutilizar. E recusar. Olha que bacana, eu não tinha ouvido falar. O recusar? Recusar, repensar, tem refletir, tem R para a quantidade de vezes que você desejar. Agora, tem um projeto do Sesc RJ, que é o Sesc Mais Sustentabilidade, que é muito bacana. Eu queria que você falasse mais para quem não conhece. Bom, o Sesc Mais Sustentabilidade, ele hoje é a nossa linha conceitual que abrange todas as ações e iniciativas de sustentabilidade do Sesc Rio, né? E ele é como a gente se apresenta para fora quando a gente vai trabalhar em escolas públicas particulares, em empresas parceiras, em instituições sociais. E a gente tem diversas temáticas na área de sustentabilidade, todas trabalhando os 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. É bacana quem está em casa também pesquisar um pouco mais sobre o que é isso, né? Porque o desenvolvimento sustentável, ele abrange vários objetivos. Então, por exemplo, não adianta eu falar que eu sou sustentável, mas se eu não tenho equidade de gênero, se pessoas ainda passam fome. Então, a gente precisa ter uma educação de qualidade. Então, os 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável são isso tudo, né? E que combina muito com a missão do Sesc, que é bem-estar e qualidade de vida, né? Então, a gente brinca que a gente, pela nossa essência, a gente já é uma instituição que pensa no desenvolvimento sustentável e nas pessoas. Sempre. E é isso, ser sustentável é ser um ser humano melhor. Com certeza. No que é possível, né? No que faz parte da sua realidade. Adorei nosso bate-papo, Natália. Obrigada. Eu que agradeço e até a próxima. Vamos ser sustentáveis porque a natureza agradece. Eu fico por aqui. Até a próxima. Se liga na gente. Tchau.